E vamos com mais uma notícia rápida para vocês! E os treinos do Grande Prêmio da Itália nem começaram e já temos informações sobre pilotos que serão punidos por trocas da unidade de potência. Segundo o portal do GP Blog e também do portal Automotor and Sport, a equipe Mercedes colocará a quarta unidade de potência no carro do Lewis Hamilton. Para quem não lembra, a terceira unidade foi afetada após a batida entre Hamilton e Alonso no Grande Prêmio da Bélgica e, segundo os portais de notícias sobre a F1, a equipe decidiu não trocar apenas alguns componentes do motor, mas sim toda a unidade de potência, fazendo com que Lewis Hamilton largue no fundo do grid. Outro piloto que também terá sua unidade de potência trocada é o Valtteri Bottas, já que a unidade anterior apresentou problemas no Grande Prêmio da Holanda. Só não sabemos se a equipe vai fazer toda a troca da unidade de potência ou somente alguns componentes. Lembrando também que Carlos Sais provavelmente terá sua unidade de potência trocada na corrida do Grande Prêmio da Itália, largando também lá no fundo do grid. É, tantos pilotos com motores trocados, provavelmente aí teremos uma competição no final do grid, hein? Assim que tivermos maiores informações, vou trazer para vocês aqui no Point F1, por isso não esqueçam de se inscrever. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho